O ano que passou, o dia do que acabou Mas dentro de mim, nada mudou O ano que esqueci, não é bem assim Vem muito demais, aqui dentro de mim O ano que passou, o dia do que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que esse é seu, que não quer viver Vem muito de nós, dentro de você Segue a vida e comando, pensando em mim Se eu vou voltar na vida, pensando em ti Saiba que eu te quero, meu amor de saudades Se eu vou seguir, meu amor de saudades Se eu vou seguir Fala que esse é seu, que não quer viver Mas dentro de mim, nada mudou Fala que esqueci, não é bem assim Vem muito demais, aqui dentro de mim Se eu vou voltar na vida, pensando em ti Saiba que eu te quero, meu amor de saudades Sem você é seu, eu morro de saudades Sem você é seu Sem você é seu Sem você é seu Sem você é seu Maravilha, bom demais, moçada Deixa eu agradecer mais uma vez aqui O nosso secretário de educação de Vigo d'Água, Ló Ló Aos professores, as cantineiras E a todos que de uma forma direta ou indireta Contribuíram para a realização desse evento E ao prefeito Arthur também Pelo apoio nesse evento maravilhoso Simbora, mais uma vez Sucesso com o Ilha Rodrigues Ao vivo